Eu abençoo você Com todo o meu amor Com todo o meu carinho Que a vida te sorria A cada amanhecer Que nunca te falte Um ombro amigo Eu abençoo você De todo o meu coração Que o seu caminho seja sempre Iluminado E quando a noite cair Que nunca falte o calor De um abraço De um amor Abençoado Eu abençoo a sua vida Abençoo sua saúde Abençoo suas economias Seu lar Sua virtude Bem-aventurado Ao entrar e ao sair Que cada passo Eu abençoo a sua vida Que a felicidade Que a felicidade more Que a felicidade more No seu endereço Eu abençoo a sua vida Abençoo sua saúde Abençoo suas economia Abençoo suas economias Seu lar Sua virtude Bem-aventurado Bem-aventurado Eu abençoo sua vida Sua virtude Sua virtude Sua virtude Bem-aventurado Que a sorte Que a sorte te abrace Que a sorte te abrace Que a vida te ofereça Que a sorte te abrace Sempre um pouco mais Eu abençoo a sua vida Abençoo sua saúde Abençoo suas economias Seu lar Sua virtude Bem-aventurado Ao entrar e ao sair Que cada passo Seja um motivo Pra sorrir Eu abençoo você Que essa seja Passa aí